A chuva forte atingiu principalmente a região sul de Curitiba entre a tarde e a noite de ontem. No bairro Pinheirinho, motoristas precisaram ter paciência. Esta trincheira ficou alagada. Muitos se arriscaram. O bairro mais atingido foi a cidade industrial. Moradores fizeram imagens do momento em que o rio Barigui transbordou e invadiu comércios e casas. Em menos de um mês, esta é a segunda vez que os moradores da região enfrentam os alagamentos. Aqui nesta rua, na Vila Resistência, na cidade industrial de Curitiba, a gente observa que por conta da forte chuva, o rio trouxe pedaços de árvore, madeira e muito lixo. Olha só nas imagens do Paulo o que a gente observa. Todo este material acaba obstruindo a água do rio. E por causa disso, a água passou diretamente e veio parar aqui na rua. Prova disso, a gente observa, olha só, árvores, pedaços de pau, ainda espalhados aqui por esta rua. A Maria Inês, ela é aposentada, já é madrugada e ela está com o balde. Posso mostrar aqui, dona Maria? Esses dias... Olha só, o balde com água preta. A senhora já conseguiu limpar a casa, mas a gente percebe que... A outra vez está lá, está tudo erguido. Vamos mostrar aqui, Paulo? A gente vai acompanhar a dona Maria? Pode entrar. Como é que está? A gente vai acompanhar, olha só, é madrugada, já passa da meia-noite, meia-noite e meia agora. A gente vai acompanhando a dona Maria, que está entrando na casa e mostrando para a gente os estragos. Olha aqui, os meus móveis, a situação... A base ali do rack da televisão já completamente estragado. A gente consegue ver que os móveis já estão na parte de cima. Olha só, os mantimentos... Leite, farinha, cebola, todos os ingredientes da dona Maria que estão aqui em cima. Pois, infelizmente, a cada chuva forte, a senhora acaba perdendo tudo. Tudo, tudo, tudo. A cama, nós erguimos, eu já desci porque parou a chuva, né? Mas, senão, é tudo erguido, a gente não tem que dormir de pé. A outra vez, me deu cãibra, cãibra na barriga, meu filho, cãibra... Às 5 horas da manhã, eu estava limpando. E por que a gente tem que sofrer, meu filho? E sobra para vocês agora? Eu estou cansada disso, meu filho. Deus livre, isso não é vida para a gente, né? A dona Isolina Domingues contou com a ajuda dos vizinhos. Como que ficou aí? Estava tudo alagado. Difícil para a gente. E aqui nesta casa, acontecia uma festa de aniversário de uma criança no momento da forte chuva. Ou seja, acabou a festa porque a água invadiu a residência. A gente mostra que a casa já está limpa. Os moradores já conseguiram retirar a água. Inclusive, as bexigas aqui, ó, amarelas e rosas. Festa de aniversário que, infelizmente, que era para ser um momento de confraternização, de comemoração por mais um ano de vida que, infelizmente, acabou desta forma. A dona Marisa, é a proprietária da casa, né, dona Marisa? Era aniversário da sua neta? Da neta, da minha neta. E de repente veio a água? De repente veio a água. Acabou com a festa? Acabou com a festa. Em cada rua, moradores revoltados com a situação. Muitos ainda passaram a noite e a madrugada limpando a sujeira. A Roseleida Silva está desempregada. Recentemente, reformou a casa. E agora, vê o imóvel ser invadido pela água. Eu reformei, eu saí da empresa que eu trabalhava há sete anos, peguei todo o meu acerto, investi todo aqui, né? E agora a chuva vem e leva tudo. Acaba com tudo, com o ânimo da gente de seguir em frente, né?